Olha aquilo que lindo Eu estava parado, você puxou ela para o meu carro Bom dia meu povo, fala comigo Ótima quarta-feira para todo mundo Espero que vocês estejam todo mundo bem Conta para mim aí como é que foi Essa parada aí de caminhão que teve no Brasil Se deu certo, se não deu Deixa nós saber aí nos comentários Eu estou muito por fora do assunto aqui A você que não é inscrito no canal Que acabou de cair aqui de paraquedas Seja muito bem vindo ao canal Inscreva-se no canal para poder dar uma forcinha para nós Deixa seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Aqui a gente mostra o nosso dia a dia Né? O nosso trabalho aqui na Minisegonha Você que não conhece a Minisegonha Minisegonha é uma caminhonete Que a gente usa Eu particularmente uso a Dodge A Dodge Ram 3500 Um trailer Para três carros A gente não precisa da carteira de caminhão Não precisa da carteira CDL Para trabalhar nesse segmento Aqui nos Estados Unidos Se por um acaso tem alguém Acompanhando esse vídeo aí Que está aqui nos Estados Unidos Não conhece essa área Né? Já está cansado aí De trabalhar na construção Levar a martelada no dedo Trabalhar em qualquer outra área aí Que você não esteja satisfeito E já quer mudar de profissão aí Para começar um ano novo Esse ano de 2022 Eu vou estar dando um curso Um curso Provavelmente vai estar disponível No final de setembro agora Ou no início Né? Do mês de outubro Vou estar mostrando tudo passo a passo Desde o início Tudo que você precisa saber Sobre esse empreendimento Beleza? Não esqueça de dar uma checada Aí na descrição do vídeo Que tem um link De um grupo Que a gente criou Do Telegram Você pode entrar lá E ficar no aguardo Na hora que o vídeo O curso sair A gente vai estar avisando lá Beleza meu povo? Estamos aqui a caminho Estamos aqui na rota 57 Tem um amigo meu Logo aqui na frente O Amaril Provavelmente eu devo até passar Final de semana na casa dele Porque eu tenho que ter um descanso aí Trinta e quatro horas Né? Dessa Dessa semana minha Então a semana fechou já Eu tenho que tirar um descanso de trinta e quatro horas Para iniciar o ciclo Então provavelmente na segunda-feira Na madrugada eu já estou liberado Para começar a trabalhar de novo Então eu vou encontrar com o Amarildo aqui agora Que está pela frente aqui Acredito que daqui uns dez, quinze minutos Está com o pneu furado Ele também trabalha nesse ramo Aí eu vou lá dar uma força para ele A gente consertar esse pneu aqui Seguir viagem Provavelmente vai seguir viagem junto Porque estamos indo na mesma direção Um dos meus veículos vai ficar pertinho da casa dele Que é lá em Atlanta Aí ele me convidou para poder passar o final de semana lá com ele Vou mostrar para vocês aqui um negócio aqui nessas balanças Ó Vocês viram aí essa marca preta Que eu acabei de passar Vamos ver se vai ter mais aqui pela frente Aqui está uma balança logo na frente Só que ela está fechada Vocês podem ver a placa aqui ó É vermelha no pesquisto Ela está fechada Tem muita gente que gosta muito de andar no final de semana Porque acha que as balanças estão todas fechadas Nem sempre Não é sempre que as balanças estão fechadas no final de semana não Depende muito do estado Né? Depende muito do estado Olha aquilo que lindo Cheguei até a mudar de assunto Senão olha para outra Estou chegando galera Estou chegando no homem Lá naquele posto lá Olha o caminhãozinho aí que não Caminhãozinho que não precisa de CDL Parece que tem um Companheiro da Mini Cegonha lá parado lá Pelo jeito está com o pneu furado Está meio torto de lado É isso aí Vamos lá no Nosso amigo Do Paraná Eu acho que ele é do Paraná Não lembro de ser dele não Não sei o que ele fala piar Cadê meu amigo? Cadê ele? Eu acho que ele está aqui ó Olha ele ali ó Esse aqui é ele mesmo Já está arrumando o pneu quer ver? Olha lá Olha lá Rapaz eu já chego filmando já É isso mesmo Como é que está? Bom mesmo? Já arrumou o pneu ou não? Não Estava... Fiz terminar a inspeção tudo Organizei umas coisinhas ali Certo Vamos tocar lá para dar uma calibrada na... Sim Você não quer colocar o plug no pneu não já? Vamos pôr Vamos tentar pôr Vamos Olha aí moçada A caminhonete do cara O que ele colocou para trabalhar? Você está doido pai? É a big one ó Completona É o tamanho da tela da bicha Liga aqui ó E pisa na... Põe a répsia ali para você ver as câmeras aqui ó Tá ligado? Tava ligado Eu não sei mexer nesse trem não velho Isso aqui é igual avião Ó Tem quantas câmeras? Acho que tem umas 5, 6 câmeras laterais Olha aí galera Aqui ó Pra você colocar o... Pra colocar o snack Pra colocar o snack Ela tem aqui ó Aqui se configura o trailer Aqui ó Ela tem... Ela vem com monitoramento Sim Do... 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 Trailer Daí você coloca o tipo do trailer Sim Ó O se é trailer com quantos eixos, você usa, para o tire pursuit... Do trailer Sim Ela é bem configurada E nem manja muito Caramba, mano A caminhonete do homem é muito luxo, tá? Você tá doido Essa é a Night Edition 3500, ela é toda pretona Roda preta de fábrica Toda completona Grade preta Olha as rodonas de alumínio Tá sujinha, igual a minha também Olha as rodonas da bicha Tudo roda de alumínio Tudo de fábrica, tá? Essa aí ele não colocou, vem assim já Ele tem o Gucinec O trailer dele é o Gucinec Low Profile Na bola, né? Esse trailer aqui na bola não é tão perigoso, não O ruim é aquele trailer alto Na bola ele corre risco grande de tombar Olha isso aí Esse trailer aqui dá pra você fazer até prancha com ele Dá, dá Você teria que preencher ali com madeira, né? Pra fechar tudo Com madeira já vem strap Se quiser fazer esse serviço de flatbed, né? De prancha Tá na mão Bão todo Você já virou esses pneus, já? Já, né? Não Não, ele tá comendo por igual Ele tá comendo os dois lados de boa Gostei muito do acapamento desse trailer, sabe? É? Não, o trailer ele é bem resistente, cara Forte Bem resistente Deixa eu dar uma olhada aqui Reforço no meio Olha aí como é que é por baixo O peso Você sabe o peso dele? Só do trailer não O conjunto meu é meio pesadinho Quatorze, seiscentos O que que acontece? Como eu levo aqui, ó Um carro de maior valor Claro E que ele se equipara a um três carro Verdade, verdade Só que são dois piques e dois drops Por exemplo, ontem Rende mais a viagem É, ontem eu dropei dois carros Uhum Hoje eu tô E peguei, fiz um piquei No dia Já tava pronto pra viajar No dia Show de bola Geralmente com três carros Se você pegar um pouquinho mais longe Você já gasta mais tempo, né? É verdade E isso aqui, ó Eu descobri que isso aqui, ó Esse material aqui é mais leve Do que aquela tela minha, ó Qual que é o pneu seu que tá ruim aqui? Baixando um pouquinho Peguei um pneu calibrador lá Eu coloquei Ele tá baixando um pouco, mas Tá desde ontem parado desse jeito? Desde ontem parado Não, ele baixou uns 10 libros 15, 80, tá com 70 Certo Será que só metemos ar Ele vai tocar ou? Não faz, ele Vou pegar uma água ali Pra ele ver, né? Você viu? Você chegou a procurar o prego Alguma coisa ou não? Eu já tirei o prego dele Ah, você já tirou? Já tirei o prego Mas já faz dias Só que eu achei que não tinha furado Ele, né? Certo Ah, não Do jeito que ele tá aqui Se ele exiou só esse pouquinho Dá pra completar E na hora que chegar lá A gente troca, entendeu? Não, ele te leva Já leva lá no Vilmar Lá em Marieta Sim Vamos tocar lá Tocar o pau, né? Vamos embora, então Você já fez seu break já? Seus 15 minutos? Já, já Beleza Fui adiantando Enquanto isso Tranquilo E você tá vindo de onde Esses carros? Tô vindo Carreguei aqui Carreguei a... Missouri? Missouri Tô indo Levando pra Georgia Chattanooga Fiquei pra Chattanooga E esse outro Uma outra cidadezinha ali Quem comprar Entendeu? Entendeu? E se for a prancha mesmo Pra... Pra carga seca Ele... Consegue... Como é que fala? Ele consegue carregar carga seca e carro Bora, moçada Já estamos abastecidos Tudo em ordem Pneu calibrado Ó... Bravo tá vindo lá atrás Vamos ver lá Vamos cortar aí hoje a tela pelas 6 da tarde Até nós chegarmos no nosso destino Aqui o meu primeiro descarregamento Que vai ser 3h55 Né? 3h55 Nós vamos descarregar Naquela moto E o resto é só na segunda-feira Positiva? Vamos que vamos Igrejona Igrejona Antigaça ali, olha Muita igreja Tem uma aqui Outra ali Outra lá Nós estamos na divisa do Kentucky Ó, pra vocês verem Chegando em Kentucky Daqui 1.9 milha Aqui, ó Esse aqui, ó Resultado de tornado Já pegou até fogo, parece Olha essa casa aí, ó Bem assustador Olha isso Olha isso Olha isso Que lugar esquisito, cara Nunca passei por aqui, não Dentro dessa cidade Aqui, não Ah, eu acho que aqui foi onde Teve Eles fizeram uma parte daquele filme Walking Dead Você já ouviu falar do Daquelas Seriado Walking Dead Aqui foi feito um filme Umas partes Foi feito por aqui, eu acho Estamos no Kentucky Plantação de soja Do lado de cá Do lado de cá também Plantação demais aqui Ó Ovinho aqui Tá pedindo 20 milho por hora Olha a platinha do Kentucky Aqui, ó Vamos que vamos O homem vem lá atrás Solta o freio de mão, tio Agora que nós pegamos a rota principal Vamos andar 132 milhas Que nós vamos andar agora Só nessa rota Que é a rota 24 Pra Chatanuca Charanuca Chatanuca em português Charanuca Inglês Olha lá Princesa Que coisa linda Eu pai te amo Paramos aqui num posto Pra poder Tampar o buraco do pneu Que tava com prego Cadê ele? Tá aí um choque Olha o tamanho Olha o prego, ó Dos bitelos O pneu usando 14 e lona ainda Mas se fosse de 10 e lona Piora isso Se fosse de 10 Piora Colocamos um Um negócio de remendar pneu Aqui, ó E agora Tá vazando ali Vai dar um tiro Vai dar um pipoco Vou lá longe O que? A coisinha? É Será que vai? Vai Aí, ó Tiramos o Peneu Furado E agora Nós vamos colocar O estepo Aí, galera Pensam numa ferramenta Muda bastante Muda bastante Aconteceu um acidente aqui, galera Não, assim, um acidente grave, né? Mas O cara do caminhão Ele afastou Ele afastou o caminhão dele em cima do carro da mulher lá Afastou o caminhão em cima do carro da mulher E empurrou o carro dela no meu carro Brincadeira Brincadeira O policial tá lá atrás de nós lá Ele tá ali conversando, mas a mulher ali, ó Olha a traseira dela já que ficou Isso aqui pegou aqui, ó Tá vendo? O para-choque dela De um lado e do outro ali, ó Aí, ela tá com criança dentro do carro também É complicado Conversar com o oficial aqui Vou falar pra vocês, tá? A gente tem que dirigir pra gente E pros outros E, às vezes, mesmo assim A gente ainda toma Toma prejuízo, né? Porque eu, graças a Deus Acredito que eu não fiquei no prejuízo Mas O cara, eu acredito Que ele colocou no ponto morto E cochilou O cara do caminhão Era uma carreta dessa aqui, ó Ele colocou no ponto morto E cochilou E o caminhão Como tava na subida do morro Afastou, né? Veio De ré E bateu no carro Empurrando o carro da mulher A mulher assustada Com o carro O caminhão não bater nela Ela com criança dentro do carro ainda Ela desesperada Começou a buzinar E eu buzinando também Sem saber Sem entender Meu carro tava no parque Meu carro nem no drive Não tava, não tava nem Encatado, marcha, não O trânsito tava parado mesmo E Eu comecei a buzinar pra ela também Não adiantou nada E ele foi Encostou nela E foi empurrando ela Foi empurrando Empurrando, empurrando Até ela bater na frente Da minha caminhão Moral da história O cara Fez essa cagada Ele arrancou o caminhão dele E continuou andando o trânsito Já queria mudar de faixa Eu falei Não vou deixar isso acontecer Pulei de dentro da caminhão Ele é depressa Corri na frente dele Como vocês viram aí no vídeo Eu fui lá na porta dele Falei com ele Você vai aonde, meu filho? Você tá indo aonde? Você bate e sai correndo? Que negócio é esse? Você empurrou a mulher ali, ó Falei com o policial também Falei, ó Eu tô aqui só por causa dela Porque se eu saísse daqui Esse cara ia embora Entendeu? E ela também falou Com o policial, né? Que eu tava lá mesmo Só pra eu poder Ajudar ela Foi uma das coisas melhor Mas eu não Eu não tive como Não fazer meu repórter Mas qualquer coisinha assim Às vezes quando você envolve Num acidente Eles vai, repórter E vai pra carteira da gente Isso aqui é Ruim Nossa Eu tô aqui chateado Nesse caso Foco uma coisa Na minha carteira O que eu vou ter que fazer? Arrumar um advogado Cair em cima Pra eles poderem limpar Porque eu não tenho Que cobrir nada ali Né? Mas é isso aí, meu povo A gente vai finalizar Esse vídeo por aqui Né? Tô indo pra casa De um colega meu Lá em Atlanta Provavelmente eu vou tirar Minhas 34 horas Lá na casa dele E Por lá Se aparecer alguma novidade A gente gravar alguma coisa Vocês vão ver aí Talvez no No próximo No próximo domingo Não Vai ver quarta-feira Na quarta-feira Beleza? Tudo de bom pra vocês Deus abençoe O vídeo de cada um de vocês E eu vejo vocês No próximo vídeo O vídeo de cada um de vocês